Alô, alô. Aê, agora foi, agora foi. Foi? Foi? Foi, foi, só agradeço. Tá banindo o TF, mano. Facilão. Ô robô, ô robô, você vai de carry aí, véi, pra me carregar? Pô, eu vou de Renekton, eu acho. Eu vou de gala, então, pra você me carregar. Por que a gente tem um jacks support, pelo amor de Deus? Ixi. Ah, é cena, é cena. O problema é se os caras pegarem a cena agora, né? Eu quero ver o que ele vai fazer. É, eu tô com um troqueio aqui, véi. Vladimir. Alô? 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 Tá me escutando? Tô. Camiquete tá na jungle, mano. Só vamos ficar na torre que ele carrega. Se você miau o cara, eu vou level 3 top, tá? Tá miado já. Já tá, já. Ih, na real, não sei se vai dar tempo, hein, pelo que eu tô vendo aqui, pelos meus cálculos. Tá, pô, vai. Me dá, véi. É que eu não tenho TP, tá ligado, né? Ah, pô, lógico que dá, dá pra dar aquela famosa... Vamos ver se é um bom controlador de wave mesmo, então. Eu tô subindo. Ó, brota. Ih, já está... já... Ih! Vem logo, véi. Aí, cê zaralhou, velho, cê zaralhou. Tá, velho, aí azaralhou. Puxa aí, puxa aí, velho. Aí... Não, agora vou... Caralho, tá full life, ô, boi. Vou embora, véi. Tá doido? Aí é foda, velho. Não, não. Aí, esse duo que não vem, mano, num bagulho. Não, 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 não. Porque ele vai arrumar uma faixa full life. Nem Guinness tem. Não, aí, porra, nunca vi isso. Caralho, caralho. Ó aqui, o HP dele aqui solo, mano. Ó, se meu duo tivesse aqui, tava bom. Não, agora é outra história, né? Mas não tá, não tá aqui, né, mano? Agora é outra história, pô. Vai conseguir deixar ele low aí? Ah, não. Eu já vi se ele ficar low. Sem shield a gente mata, se a gente tiver sem shield. Mano, eu estouro o shield dele com o meu W, pai. Ah, verdade. Não, cê é um gênio, cê é um gênio. Tô subindo já. Esqueci desse detalhe. Eu me mato, eu me mato, eu me mato. Não, eu me mato. Eu me mato, eu me mato. Pra eu pegar stack, pra eu pegar stack do Lack Negro, véi. Meu Deus, vai logo. Eu me mato, eu me mato. Eu tenho que tankar pra estourar o shield. Sai, vai, faça, 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 faça. Caralho, roubou. Tá safe, tá safe. Olha como o cara joga, tá ligado? Eu fico tiltado quando eu jogo assim na solo kill, mano. Tá safe, tá sem flash. Aí, ó, sem energia. Agora, quando cê tiver a ult, que vai ser agora, eu tô estacando o wave, dá pra dar. Essa wave, eu vou puxar essa aqui, tô subindo já de Predator, tá? Cê tem ult? Eu vou ter ult Predator. Caralho, isso agradece. Eu acho que eu vou de Predator só. A ult eu uso na próxima. Caralho, o Kami freezou a wave pra mim. Que lindo, véi. Tem ult, vai ter que ser no ult. Não, 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 não. Não, vai ter que ser no ult não. Tô subindo de Predator já. Caralho, eu abri a asinha aqui, fi. Olha lá. Olha, vem. Olha como eu vou. Aí, pegou seis. Foda-se. MEU DEUS! MEU MEU DEUS! Mata ele, mata ele! WURF, 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 WURF. Cê tava ligeiro, hein, véi. Achei que cê ia morrer, mano. Tava ligeiro, tá te testando. Ah, não, moleque. Tu não fez isso de propósito, mano. Tava ligeiro, tava ligeiro, tava ligeiro. Não é possível que tu fez isso de propósito, velho. Não é possível, velho. Ele queria me matar, velho. Não é possível. Sou ruim de galho, mano. Como é que tem a ver ser ruim de galho? Usar a escuta pra trás, mano. Foi pra... Mano, é porque... Cê já viu os monogalho jogando? Eles não dão reto no cara. Eles dão ir pra trás pra pegar direto, entendeu? Pra procurar CC. Só que a toy me travou ali, velho. Caralho, mano. Aí é foda. Quase que zaram ali o dive, mano. Eita, acho que o Hyoga tá aqui, ó. Ah, tá. Calma, calma, calma. Ó, tô pegando range, tô pegando range. Vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. E não vai dar o quê? Sai de brazzer! Comi pra caralho! Batei ele, batei ele. Não tem W, não tem W. É bom tá mesmo. Então toma. Dale, dale. Quer socão, então toma. Dale, dale. Ih, 2v1 aqui, hein. Mata dos dois. Tem ward aí, tem ward aí. Tem ward aí onde cê tá. Ó o Kame, ó o Kame. Dale, Kame Cat! Olha. Aí, aí, ó, viu? É isso que eu queria fazer, véi. Ai, eu tô sem cooldown, véi. Vou matar esse cara, vou matar, vou matar. Vai, vai, vai. Eu não sei mais. Fica o W. Ah, eu matava sem. Eita, eita! Pulado! Pulado nada. Sou Mengalho, véi. Puxa aí, puxa aí que eu puxo o midi. Beleza, beleza. Ah, acho que ele vai sair sozinho aí, né? Se mata o cara sozinho. Então subo, sem problema. Ai, acenutou! Ih, ele vai sair, né? Correu, correu. Eu tenho um Kong aqui também. Eu sabia que acenutas não. Divava ele, porra. Tinha ult. Ó, o Kong subindo, tá? Pode vir. Nah, ele tá forte pra caralho, mano. É, então. Ele tem ultzinho da diabo ali. Eu acho que ele me diecar, mas eu vou tentar descobrir. Mano, eu tô subindo já, véi. Qualquer coisa corre pra mim, se der tempo. Se cura aí, véi. Caralho, robô. Dá o E, dá o E. Eu tenho o Hew, tenho o Hew. Meee! Vai, team! Tem o Hew, tenho o Hew, tenho o Hew, tenho o Hew. Eu tenho o Hew, tenho o Hew, tenho o Hew. Caralho, você ficou full life, véi. Dá pra dieval? Eu tenho ult. Não, não, não. Calma, calma, calma. Espera o meu W, espera o meu W, espera o meu W. Ó. Meu Deus. Vaza, 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 vaza. Corre, corre, corre. Fudeu, fudeu, vou ter que matar a Nami, vou ter que matar. Corre, 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 corre. Abortar missão, abortar missão. Dá pra correr, dá pra correr. Ai, ai, ai. Eita, vai ser solado pela Nami? Ah, velho. Eu tava morto pro Vlad já. Ai, foi close, mano. Agora dá pra dieval toda hora, hein, velho. Eu tô indo pro Dex Leaver, mano. Só agradece. Na próxima eu tô subindo de novo. Vou deixar a minha pink ali. Tô estacando. Vladimir é muito bosta, velho. Não faz nada do boneco. Ó o cara, velho. Mata ele, Tim. Tô indo. Tô fechando ele. Não, ele que tá me fechando aqui, velho. Aqui, ele aqui, pá. Vai nele, Tim. Calma, não consigo. O cara tá me zaralhando aqui. Não dá, velho. Não tenho nada, não tenho nada. Caralho, vai te solar? Vai sim, sim. Calma, joga no meu cooldown, cooldown. Espera o cooldown. 5 secs pra tudo. Você morreu, hein. Vem cá, vem cá, vem cá. Ih, matamos todo mundo aqui. Mano, a Senna tinha ult. Ela soltou agora, velho. É, tá aguardando pro próximo jogo. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Eita. Ihiii, só emagrece. Caralho. Ah, era one shot já, porra. Vou ter ult aí, tá? Se ele meteu louco. Tá louco, tá louco. É, ele tá em cima. Tá louco, esse louco. Eu pego. Ah, se eu pego. Vou pôr esse red aí, me atrai, hein, mano. Caralho, velho. Te atrai? Me atraia também, velho. Mano, Predator é muito roubado, velho. O galhão da Predator em Hill e sai com bagulho assim. Ele abre as asas e sai correndo, fi. Mano, puxa o Drake, velho. Os caras precisam puxar o Drake, mano. Vai dar doideira aqui, tá? Vai dar muita doideira, velho. Eu vou tentar matar o Vladão aqui que eu venho mais. Ó, eles vão vir. Na porra. Caralho, flechou aqui. Mano, eu vou dar de cheiro. Mata que alguém... Tá de boa, tá de boa. Matamos aqui, velho. Aí é foda. Morre não, Robô, morre não. Ó o bait, ó o bait, ó o bait. Mano. Caralho, que boneco chato, cara. Não vai F da minha lei, não. Boa. Ai, cara. Flash Ignite, hein, pai. Agradeço. Boa, boa. Peguei iludo, hein, velho. Agora é só IK, mano. Dois itens. Ó, olha os caras no miro, mano. Eu vou dar TP atrás deles, se eles baterem na torre, mano. Eu tenho ult, tá? E aí? Será que você chega nele? Bom que eu cheguei. Ó, tá sem W, tá sem W. Vai ultar. Ah, mano. E o TP aqui? É, o maior fight, mano. Fudeu, fudeu. Tá geral aqui, geral aqui. Brota aqui, mano. Já abandonou. Vaza, vaza, vaza. Utei pra você correr. Ô, porra. Aí, você correu. Salvei, velho. Por que a gente não quis fightar isso, pelo amor de Deus? Nossa, eu dei dano nos caras ali, hein, velho. Se a cena ir curando aqui, com carinha a gente ganha. Aí o cara tem clean CMF, mano. Ó, tá aqui, tá aqui. Ó. Fechando ele, não tem. É esse? Não, não é esse. Tô fechando ele. Então toma. Bom, eles deram um pezinho pra ele. Apreparam? Será, mano? Nem tem baram. Aí é foda, a gente quer gravar. Que é isso aqui, que é isso aqui? Aí o Kami chegou puto ali, hein, mano. Chegou, tá? Eu também tô. Baram? Será que dá? Vamos só roubar John, pegar as torres. Melhor, né? Fez aqui. Leva T2 no mid. Vem que a gente deu o Ace, mano. Esse cara tá um baro, esse cara tá um baro. Bora, foda. Vamo lá, vamo lá. Meu Deus, se o BF chegasse aqui, o Tassi era feito aqui, velho. Pagou de dois, né? Boa, boa. Ficou puto o Kami, mano. Aí azedou. Pingou? Pingou, dois e interroga, velho. Pingou, pistolou. Pingou, dois e interroga ainda. Aí, demitida. Demitida. Eita, o Jack se matou aqui, talvez. Eita, eita, eita. Vai ter Drake, não morre agora não. Não, vai ter doideira aqui. Tá fazendo hatch, tô indo. O Dami foi de base aqui. Nossa. Pegando, porra. Que roleplay. Ó, fight sem ult, morri, velho. Pegou de pra caralho pra MF. Vivo, mano. E agora? Ele tava por aqui. O Kong tava sem flash, não sei. Ele tava muito louco. Que isso, metade da vida já. Jack vai, Jack vai atrás. Meu Deus, vão roubar. Tô sentindo, velho. Não, tá safe. Ele é bom, mas não é Deus. MF tá forte agora, tá? Caralho. Tá mesmo. Rasgada. Nossa, tá muito forte esse MF. Nossa, que MF forte. Ah, cê tá de reenecto aí, velho. Se não fosse MF ia complicar. Cê tá de reenecto aí, velho. Não pode nem falar nada, mano. Boneco roubado. A Dami é muito roubada, velho. Que isso? O Kong é roubado esse boneco, velho. Ah, eu vou buscar ele. Cê não tá ligado. Eu vou, velho. Tá sem flash aí, velho. Ah, Jack se parou. Eita, eita, eita. Mata a Nami, mano. Se não matarem a Nami, tem como matar ninguém. Ah... Pegou no clone, mano. Aí é, foda. Mata ele, mata ele, mata ele. Pegou, pegou. Tem mesmo. Meu amigo. Nossa, o Jack tá puto no MF ali. Tá muito. Ah, não vou esperar na base 70 de gold. É sacanagem já, né, mano. Oito segundos no meu TP. Ué, cê não leva o Nib aí, não? Fazer, não. A MF tá muito forte. Tô sem flash agora pra dar IK nela, hein, mano. Com zero de armor, velho. Cai, tu tá 11 barra 1 de rabadão de galho. Ah, fiz full up aqui, velho. Dá dano. Ai, meu Deus, mano. Tem um dragzinho de fogo chegando ainda. Uma alminha de fogo. Eu vou seguir o Kame aqui, velho. Vou garantir meu emprego. Tô indo. Batamos. Ih, ó o mergulho, ó o mergulho. Já comecei o mergulho já. Ai, ai. Caralho. Tá forte, MF. Nossa, que dano que eu tomei. Mergulhamos de touca e tudo aqui, fi. Tô indo aí. Bora matar ele, mano. Vamos. Esse cara sempre me smita, velho! Corre muito, né? Caralho, velho. Ele tem smite toda hora, mano. Ele não smite os campos, tá ligado? Vai dar pra acabar? Tá. Não sei não, hein. Se quiser, mano. O Jax não, não vai dar não. O Jax trolou ali. O Jax quer mais game. Levou top. Nossa senhora. Só vai. Só vai, só vai. Você taca aí no meio. Meu Deus, mano. Peguei. Meu Deus, mano. Talvez você esteja lost, velho. Caralho, quanto CC. Você tá viva ainda. Ui. Caralho, mano. Tomei CC lock, velho. Você pulou muito ali, velho. Quadra do Jax. Brincada de pinbolinho, mano. Sei lá, pinball. Sei lá que boa. Só fiquei no ar, velho. Veja. Ah, só agradeço. Ponto na conta. Aguinha. Ouvi você beber água, vou beber água também. Hidrata, hidrata. Pô, importantíssimo. Galva. A nova fó tent45. Và nuas muito tarde. Mua fuck bro. Vaisシ Healthy Lenox. T要 ловит Terroya foi oitz. Rasola strava-se aíきます. Lava. Télic. �i. H é espécieleна. Lava tóc mai mílio.